O CORAÇÃO DAS MONTANHAS 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 ESPARLO! TEMOS MUITO TEMPO ANSE QUE TULO AQUI SE AUTODESTRUA! VAMOS SERRDACI! Legal! CONTÁGEM REGRESSIVA O DELHO É MELHO PROCURAR O CEN HA 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 É o Abismo do Mão. Temos que descer. É. É isso aí. Vamos lá, galera. Vamos. Hora de Megatoss. Prontos, Ranger? Prontos. É por aqui. Quem? Valeu, gente. Oi. Não podem nos ajudar aqui? Por que não? É que elas são da família. Obrigada. Obrigada, querido. Obrigada. Temos que sair daqui. Sabe como faço para soltar os estudantes, ninja? Aí, primo, conhece o Ranger Amarelo. Sabe se ele está zangado comigo? Eu acho ele um gato. Dá para a gente falar disso depois? Pois... Vão a algum lugar? Estou vendo que vocês têm novos amigos. Vai ser divertido? É. Pelos velhos tempos. Pode que. Tem. 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 Hoje é o dia mais divertido da temporada. Legal! E aí, primo, se quebrar aquele painel, você desliga o sistema principal de operação da nave e libera os estudantes ninjas. Você não é boba não, hein? É, falo isso sempre, mas ninguém acredita em mim. Ah! Ah! Temos que quebrar o painel. Tá. Detonador trocou fogo! Corra! Tá me transportando agora! Saborinha da conta. Ah! Nunca! Fogo! O Megazord sumiu O que houve? Não sei Isso não é bom Eles voltaram Qual é o sabor da derrota, Rangers? Deveria saber Desta vez não Prontos? Destruam-nos Minha espada! Posso entrar? Vocês nunca me pegarão Mas nós sim Combater! Gelser! Prontos de uso! Atacar! Vamos nos separar! Vamos nos separar! Vamos nos separar! Pronto! Pronto! Combate o motorel! Fogo! Shane! Você está bem? Ele destruiu o combatente. Vá! 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 Basta. É hora de acabar com eles. Eu quero todos os Power Rangers. Não! Eu não estou aguentando. É forte demais. Nada pode impedir o poder do amuleto. Acho que isso pertence a mim. Não mais. Adeus, Suprinho. Ele não vai a lugar nenhum, valeu? Ótimo. Vai você no lugar dele. Tolos, será que já não chega? Vamos acabar com isso. Não, não, não. Não! Não! Ah! 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 Eu tenho os seus poderes de rangers. Vocês estão à minha mercê para sempre. Você não vai vencer. O que podem fazer contra mim sem os seus poderes? Talvez não sejamos mais rangers, mas ainda temos poder. Poder do ar! Poder da terra! Poder da água! Poderida! Poderida! O que aconteceu? O mal de Lothar deve ter sobrecarregado o abismo. Provocando uma implosão. Então ele já era? Acabou? É, eu acho que sim. E os nossos poderes de Granger? Desapareceram. Os jogos vão começar! E aí, Dustin, terceiro lugar. É, meu garoto conseguiu. Estou feliz que tenha mudado para o Freestyle. Tenho uma grande carreira à sua frente. Aí, galera, não vão acreditar. Lembram daquela empresa que falei? Querem me patrocinar. Que legal, legal! Com o Tournê Nacional. E o que disse para ele? Shane Clark. Tori Hanson. Dustin Brooks. Blake Bradley. Hunter Bradley. E finalmente, Ken Watanabe. Parabéns, Ken! Parabéns! Vocês mereceram o diploma de honra. Estão formados pela Academia Ninja do Vento. Eu não poderia estar mais orgulhoso dos sacrifícios que fizeram pela escola e, mais, pelo planeta. Se o mundo é hoje um lugar melhor para se viver, foi graças a vocês. Quando vai embora? Eu começo a treinar na semana que vem. A primeira corrida será em um mês. Deve estar super ansioso. É, estou sim. E aí, você acha que vai dar para ir até lá me assistir algum dia? Claro! Que pergunta! Vocês não vão acreditar. Sensei Omino acabou de me convidar para ser professor na Academia Ninja do Trovão. Que legal! Demais, cara! E aí, já podemos ir? Venham. Alunos novos, o registro é para lá. Fala sério. Oi! Família, né? A gente vai conversar sério sobre essas roupas. Deixa o meu quadril grande. Combina com o seu cabeção. Eu não tenho cabeção! Não tenho! Não, eu não tenho! Não tenho! É uma pena que não se possa escolher a própria família. Já estou feliz de não ter mais que alimentar o meu porquinho da Índia. Aí! Espera! Vocês aqui? Ninjas, cara. Não se usa mais cara. Usa sim. Não usa não, não mesmo. Pai, eu não sei se aguento passar por isso tudo outra vez. Então é melhor deixar o treinamento deles. A cargo de nossos novos professores. Um final feliz não é nada mais do que um novo começo. Além disso, ninguém separa uma equipe vencedora. Ah! Valeu! Tchau, cara! Tchau, tchau! Obrigado. Obrigado.